Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as alianças 5 óleos, 9 óleos e 14 óleos. Vou deixar o link na descrição para quem se interessar em se aprofundar um pouco mais, obter mais detalhes. Eu pronunciei Echelon, mas pesquisando depois no Google Tradutor, depois de ter gravado, que eu tive essa ideia, o Google Tradutor pronuncia Echelon. Paciência. O que são as alianças 5 óleos, 9 óleos e 14 óleos? Essas alianças são a coligação de países que trabalham juntos para coletar e compartilhar todos os tipos de dados. Basicamente, esses países se tornaram uma organização quase global, com acesso a uma vasta gama de informações. Entre essas informações compartilhadas está a comunicação privada entre nós, cidadãos. Se você vive em algum dos países da coligação, é bom você saber que seu governo pode estar compartilhando informações sobre você com outros membros dessa aliança. Isso gera grandes consequências e impacta diretamente a sua privacidade online. Primeiramente, surgiu a Aliança 5 óleos. A Aliança 5 óleos foi formada por volta de 1940. Começou como uma união entre os Estados Unidos e o Reino Unido, o então denominado Acordo UK-USA. O acordo permitiu que os Estados Unidos e o Reino Unido trocassem informações de forma mais fácil. O Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia se juntaram ao Acordo UK-USA, posteriormente, pois eram países da comunidade britânica com o mesmo sistema jurídico. Quais são os países membros dessas alianças? Bem, como eu já disse, a Aliança 5 óleos, a primeira, tinha os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. A Aliança 9 óleos, que é uma expansão das 5 óleos, conta com Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Países Baixos, França, Dinamarca e Noruega. A colaboração entre esses 9 países é menos intensa do que nas 5 óleos. E a última é a Aliança 14 óleos, que conta também com a Bélgica, Itália, Alemanha, Espanha e Suécia. O objetivo também é coletar informações e compartilhá-la entre os membros quando necessário. O sistema de vigilância Echelon ou Equelon, não sei exatamente a pronúncia. Durante a Guerra Fria, a 5 óleos desenvolveu um sistema para interceptar as comunicações dos soviéticos. Esse sistema foi denominado Sistema de Vigilância Equelon. Hoje é usado para monitorar a comunicação de bilhões de cidadãos por todo o mundo. O sistema Equelon é uma sofisticada máquina cibernética de espionagem, criada e mantida pela Agência de Segurança Nacional, NSA, dos Estados Unidos, com a participação direta do Reino Unido, do Japão, da Austrália e de Israel. Com suas atividades iniciadas nos anos 1980, o Equelon teria como embrião histórico o UK-USA, firmado secretamente pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos, no início da Guerra Fria. Destinado à coleta e troca de informações, o Pacto Reino Unido-Estados Unidos resultou, nos anos 1970, na instalação de estações de rastreamento de mensagens enviadas desde e para a Terra por satélites da rede Intelsat e Inmarsat. Outros satélites de observação foram enviados ao espaço para a escuta das ondas de rádio, de celulares e para o registro de mensagens de correio eletrônico. Além disso, já sob o guarda-chuva do Equelon, seriam captadas as mensagens de telecomunicações, inclusive de cabos submarinos, e da rede mundial de computadores à internet. O segredo tecnológico do Equelon consiste na interconexão de todos os sistemas de escuta. A massa de informações é espetacular e, para ser tratada, requer uma triagem pelo serviço de espionagem dos países envolvidos, por meio de instrumentos de inteligência artificial. O público geral descobriu sobre o sistema Equelon nos anos 1990. Os ataques de 11 de setembro e a subsequente Guerra ao Terror foram usadas para defender a continuação e até mesmo o aumento das práticas de monitoramento. A partir desse momento, o foco da vigilância mudou-se para a internet. Em 3 de novembro de 1999, a BBC confirmou a existência da rede de espionagem mundial Equelon. Mas apenas em 2013, através das revelações feitas pelo americano Edward Snowden, o projeto Equelon foi exposto como sendo um projeto para vigilância global e de espionagem, cuja revelação recebeu atenção do público em nível mundial. Através de milhares de documentos revelados por Edward Snowden, foram reveladas várias atividades de vigilância da NSA, incluindo sistemas como o Equelon, que até então haviam sido relegados ao plano especulativo ou mesmo conspiratório, incluindo até mesmo a sua existência e os objetivos do Equelon. Segundo revelações feitas pelos documentos expostos por Edward Snowden, várias empresas participam desses programas de vigilância da NSA, entre elas a Dell Corporation, Google, Facebook, Microsoft, Apple, IBM, Cisco, Tricom, Intel, Hewlett Packard, Oracle, Canon, Samsung, Qualcomm, Texas Instruments, ExxonMobile, BNP Paribas, HSBC, Siemens, Alston, CAF, ALL, Union Pacific, DHL, Mitsui, Caterpillar, Progress Rail, Bombardier, Avibras, Embraer, Airbus, Chevron, Stuhlenberger, Telefônica, Telenor, Verizon e Vodafone. Ao final da década de 1990, se estima que a rede Equelon já era capaz de monitorar 90% de todo o tráfego da internet. De acordo com a BBC, em maio de 2001, o governo dos Estados Unidos ainda negava a existência da rede Equelon na época. Hoje, a comunicação entre funcionários e os governos e até entre cidadãos comuns é interceptada e compartilhada com outros países das cinco olhos em grande escala. Devido ao acordo, a escala de vigilância vem crescendo a cada ano. A legislação americana proíbe a NSA de espionar os próprios cidadãos. Para contornar essa proibição, os Estados Unidos transferem para outros países aliados, como um dos países do Reino Unido, por exemplo, a espionagem de seus próprios cidadãos. Por causa da aliança cinco olhos, o Reino Unido pode facilmente compartilhar essas informações com a NSA. Isso cria uma brecha para os países contornarem suas próprias leis de privacidade e utilizarem vigilância em massa sobre os seus próprios cidadãos. Rússia e China também fizeram uma aliança. Elas concordaram em cooperar no que se trata de ciberespionagem para se protegerem de ciberataques. Espionagem industrial O sistema Eclon tem sido utilizado em prol dos interesses comerciais americanos. Documentos fornecidos por Edward Snowden revelou que a NSA vem espionando a Petrobras com fins de beneficiar os americanos nas transações com o Brasil. Os dados coletados pela Eclon fazem parte fundamental do sistema de vigilância da NSA, revelado em 2013. Os documentos revelam também que a presidente do Brasil, na época Dilma Rousseff, foi espionada pelo governo americano. E segundo o relatório de investigação feito pelo Parlamento Europeu em 2001, o governo brasileiro colaborou com os Estados Unidos na fusão do Eclon com o Civan, lançado pelo governo brasileiro pelo presidente da época, Fernando Henrique Cardoso. Ainda segundo esse relatório do Parlamento Europeu de 2001, o Eclon foi usado pelos Estados Unidos da América para colaborar com a empresa americana Reiton por ocasião da concorrência lançada pelo governo brasileiro por serviços e equipamentos para o sistema de vigilância da Amazônia, o Civan. Os americanos venceram a disputa. Todo mundo espiona todo mundo. A verdade é que não é de hoje que as nações se espionam. Embora tenham esses tratados feitos por esses grupos de países, desde que o mundo é mundo as nações se espionam para interesses próprios, para se protegerem, para ganharem vantagens tecnológicas, comerciais, territoriais, etc. VPN não baseada em países aliados dá 5, 9 ou 14 olhos. Uma maneira que o cidadão comum pode tentar se proteger desse monitoramento é através de VPN. No entanto, você tem que utilizar os serviços de uma empresa de VPN que não esteja baseada em países aliados dessas alianças de 5, 9 e 14 olhos. Mas tem a ciência de que, hoje em dia, privacidade, anonimato, 100% acho praticamente impossível. O que você pode é tentar dificultar ao máximo, mas privacidade e internet são mutuamente exclusivos. Considerações finais. Essa vigilância, esse monitoramento, ele é bom e ruim. Obviamente, há que se haver certa vigilância mesmo sobre os cidadãos dos países para se tentar prevenir crimes, principalmente terrorismo. O problema é quando essa vigilância invade a privacidade do cidadão e seus hábitos mais cotidianos, revelando informações íntimas que podem ser usadas de forma mal intencionada por pessoas, funcionários dos próprios sistemas de vigilância. Além, é claro, dos governos ditatoriais que usam os sistemas de vigilância para oprimir, intimidar, prender, castrar, podar qualquer um que queira ameaçar o seu poder, que nem sempre é um poder que é voltado ao benefício da população. É muito mais voltado para mantê-los no poder, usufruindo das mordomias, das riquezas, tendo uma vida de luxo, às custas, às vezes, da miséria, da pobreza, e da falta de liberdade, da falta de liberdade de expressão, do poder ir e vir do cidadão comum. Por fim, fica a questão, né? Quem vigia os vigilantes? Who watched the Watchmen? Bem, isso é tudo por hora. Até o próximo.